O atentado foi um balde de água fria nas articulações da anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro do ano passado. Parlamentares bolsonaristas já admitem que o projeto pode ter sido enterrado após as explosões na Praça dos Três Poderes. O pedido de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro ganhou força no Congresso nos últimos meses. O projeto é liderado por parlamentares da oposição. O texto tramita em uma comissão especial da Câmara por decisão do presidente da Casa, Arthur Lira. Na prática, isso deixa a tramitação mais demorada, o que inviabiliza a votação ainda este ano. É uma pauta considerada prioridade por bolsonaristas. Mas as explosões em frente ao STF podem ter destruído a pretensão. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a mensagens enviadas em um grupo de deputados da oposição. Segundo a publicação, um deles, Gustavo Gaia, do PL de Goiás, enviou imagem do autor das explosões, ex-candidato a vereador pelo partido, e disse Parece que foi esse cara mesmo. Agora vão enterrar a anistia. Capitão Alden, do PL da Bahia, respondeu dizendo Lá se foi qualquer possibilidade de aprovar a anistia. Publicamente, o discurso é outro. Parlamentares da oposição afirmam que o ataque ao Supremo foi um fato isolado, sem ligação com o 8 de janeiro. E defendem a continuidade da articulação da anistia. Esse é o momento em que o Brasil precisa se desarmar. O Brasil precisa se pacificar. Nós precisamos voltar a ter normalidade democrática. E isso não vai acontecer sem que haja uma reconciliação. Existe na Câmara dos Deputados um projeto que trata da anistia. As penas que estão sendo colocadas são penas desproporcionais. A anistia é uma ação política. E caga o Congresso Nacional, através da ação política, se debruçar sobre esse tema. Mas a agenda enfrenta obstáculos. O primeiro é político. Grande parte do Congresso, que já via um clima difícil para o andamento da pauta, agora entende que as chances de aprovação desapareceram. O governo também se posicionou de forma clara contra a anistia. Eu diria que o que aconteceu ontem aumenta o alerta de toda a sociedade brasileira, da imprensa e dos próprios parlamentares, sobre a importância de salvarmos a democracia brasileira. Aquele vandalismo, aquela tentativa de interromper e ocupar a Suprema Corte, interromper e ocupar o Congresso Nacional, tem que ser apurados e punidos, respeitando o processo legal, o Estado Democrático de Direito, mas tem que ser punidos vermentemente como instrumento fundamental para salvarmos a democracia. E no caso de uma possível aprovação, o outro obstáculo é jurídico. O que poderá ser feito numa fase posterior, eventualmente, aí sim o Supremo Tribunal Federal será decisivo, é uma medida de controle de constitucionalidade, a chamada ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação judicial, através da qual o Supremo Tribunal Federal firmará seu entendimento por maioria ou por unanimidade. E se ele entender que aquela anistia concedida pelo Congresso Nacional tiver atentado contra o regime das cláusulas pétreas da Constituição, ou seja, aquelas cláusulas inamovíveis, o Supremo Tribunal Federal poderá, como tribunal constitucional, decretar a inconstitucionalidade da lei que houver concedido a anistia.